Agora vai, vai valer agora, esse confronto pela Liga Profissional Games Academy, versão março 2016, G3X vs Só Quem É, G3X com PKL, EL, Rod, Tifa, NKZ, enquanto Só Quem É vem com Doug, Etty, Ale, Shunky, Frost, Tesouro e Cariadia. Vamos ver o que o G3X traz pra gente nesse pistol aqui, né, eu acho. Exatamente. E as CTs já com uma parte, assim, mais, mais tática, né, eles tem o defuse e também eles tem parte de utilidades ali pra defesa. Agora o NKZ fez a entrada, conseguiu com a ajuda do Rod, a eliminação já tem o caminho livre pro bomb, sai que tá bem, enquanto pela base CT o Cariadia consegue, duas eliminações, trazendo de volta o round, mas o Ale foi eliminado pelo meio, pelo Tifa que tava lurkeando por ali. Agora vai rolando, o Cariadia consegue mais uma eliminação, vai entrando dentro do bomb, PKL... ainda. Tentando impedir, consegue a eliminação em cima do Cariadia, sobrando apenas agora o Chunk, o Chunk com 3 de HP é eliminado também, o round vai pra G3X. É um round muito rápido pra ter alguma coisa pra analisar, a parte de G3X, eles foram avançando rapidamente ali em direção a B, o player que tava segurando acabou caindo, enquanto ele ia fazer a smoke pra impedir a entrada dos TS, então eles já tinham o bomb praticamente aberto. Por alguma... o... eu não consegui falar o nome do Cariadia, conseguiu ali as três eliminações, mas não foi o suficiente pra conseguir o round, né? Ó, isso aí, agora a gente vai vendo aqui o... o G3X já avançando em direção ao Galpânico, mas o round já foi eliminado do round, o Tifa vai fazendo a entrada dele no bomb, mas o Fosfura conseguiu a eliminação em cima do Yelk, vinha entrando ali pela empilha dele, o Tifa tá dentro, não consegue também, a eliminação sobrando apenas agora. O E3X, o MKZ, que é derrubado também, o Soker vence nesse forçado, Asher. E outra vez foi um round rápido demais, né, cara? Por parte dos C3X, eles fizeram aquela avançada ali com uma popflash cegando o TR, que tava avançando pra parte da B, pegaram aquele player, o Frost segurou muito bem ali na A também, levou dois players e acabou que os TRs acabaram perdendo o round, não conseguindo segurar. E agora a gente vai naquele joguinho que eu sempre falo, que é, o time que ganha dois round seguidos, começa a controlar a economia da primeira half. É isso aí, enquanto você vê o Yelk, bastante agressivo aqui. Na entrada do bombsite da B, eles vão se espalhando os players da GTX, enquanto o Tifa guardando aqui do xadrez. E parece que vai agora, deu a cara o Yelk, lindo tiro em cima do Tifa, conseguindo a primeira eliminação, deixando o GTX em vantagem. E agora eles vão recuando pra ter, possivelmente, armar a próxima estratégia. Ainda espalhado por aqui, você vê o PKL abrindo aqui a porta azul, tentando encher o saco ali do Yelk. E tá marcando ali o mindset, mas do xadrez aqui... do xadrez não, desculpa, perdão. É aquilo tóxico, o Rod ainda continua, enquanto o Yelk conseguiu a pescada em cima do Tifa. Então o PKL aqui continua ainda pelo azul, e vamos ver pra que lado que eles vão trabalhando. Já vem subir na rua o Yelk, ele tem aqui, ele não tem a visão do Aliek. Agora conseguiu a vista, deixou com dois HP, vai dar de cara também pro Kariage, mas o Kariage consegue se virar. E em seguida, ele pega mais também o PKL que vinha entrando por ali. A bomba ainda não foi plantada, 40 segundos pra terminar, e o Rod consegue pegar o Kariage que tava ali pelo Toyota. Só se usou em uma boa posição, mas cai pro Rod, sobrando a peso do Dan Viet, um contra dois. Eles estão bem posicionados, agora o Dan Viet vai ter que dar uma cegada pra fazer investir aqui no galpão. Ele encontra o Rod, dá um HS nele, consegue a inversão, agora ele vai pra cima do Rod, empate, consegue eliminar. O Dan faz esse clutch e vence o round, só quem é em vantagem, 2 a 1, Archer. Por parte, eu não cheguei a acreditar que o Dan Viet tinha conseguido fazer esse clutch. Tanto acabaram dando a cara pra ele, o que não era a coisa certa se fazer. O Axel era só ficar escondido, cruzar a mira, talvez realmente, só realmente ficar escondido e trabalhar o tempo do round, né. Tantos TAs falharam em fazer isso, mas por um lado eles conseguiram o plant, então eles vão poder comprar depois desse round. E eles conseguiram danificar bastante a economia do Soquinha, que tinha comprado 4 rifles naquele round. Bom, agora forçado realmente, o G3X já caiu uma galha no pé do Yel e ele também toma uns tiros varados. E o Tifa vai fazendo um avanço aqui, só que o Rod foi derrubado lá no avanço do Soquinha pelo lado da B. E também acaba caindo o Yel e vai ficando difícil o round. O G3X conseguiu até fazer a abertura, agora o NKZ pega mais um pela rua. Deixando na igualidade numérica. Só que, só que eu acho que tá faltando um pouquinho aqui o Soquinha é sacar que os players são tudo pra A, né. Ainda tem gente esperando lá, mas agora acaba caindo todo mundo da G3X sobrando apenas o Tifa, que é eliminado em seguida. Agora vai pro Eco G3X. Ou não, desculpa, foi comprado agora, vai que é comprado. Exatamente, por causa que eu tinha falado, depois daquele round eles iam conseguir comprar por causa do boom plant, né. Ali no finalzinho ainda não tinha rotacionado o player que tava na B, por causa que não tinha sido avistada a bomba ainda. Então fazia mais sentido ficar esperando do que deixar os Tiers conseguirem um outro plant, o que poderia proporcionar uma WP nesse round. Isso aí, marcando bastante a parte da montanha, já fazem dois perdos só quem é avança aqui. Ele vai tentando o pezinho, conseguiu dar o pezinho ali. Pro Chucky que foi eliminado pelo NKZ e agora eles já fizeram até uma entrada rápida aqui. No bombsite da A, o Yael marotado aqui no Smoke, já muito perto do Alho. O Alho tá aqui embaixo dele, ele consegue, tá aí, faz a primeira som, segura o recuio, pega o segundo e ele vai pra cima do Cariel. Ele consegue a eliminação, 3K pro Yael, ele tá impossível nesse round. Vai abrir negócio de sol, daí faz a eliminação, 4K, 1, 2, 3, 4, Yael, finaliza o soquinha praticamente sozinho, eu acho. Achei que ia começar a cantar ali, cara, 1, 2, 3, 4, Yael. É, é isso. Ele conseguiu ali, realmente, ele pegou o Alho, virou já atirando no cara que tava na rua. Depois ainda conseguiu matar o player que tava na Toyota com um TEP, cara. Um One TEP que a gente viu dele, muito bonito. Finalizou o round, depois pegou o último player com o Headshot também. É, agora a gente vai vendo até um avanço aqui do Dan, ele vai pegando o Dan, mas dá de cara com o NKZ, que é eliminado também. Mas agora vai rolando a trocação aqui do lado da B, o Tifa consegue a eliminação, o PK também se grana, derruba o Kariachi, sobrando apenas o Chuck que tá com sua WP. E parece que vai ficar difícil pra ele, hein? 5x1, será que ele consegue, Achei? Olha, cara, eu começo a duvidar, mas considerando que a bomba tá derrubada, então ele pode acertar 5 tiros e não é o que acontece. E, interessante que os TES não pegaram a WP, parece que eles realmente não querem usar a WP, eles vão somente indo no AK. O que, de certa forma, dá pra entender, porque eles estão fazendo rounds bem mais rápido mesmo. A WP se serviria pra segurar no afterpaint mesmo. Mas você sabe que esse brinquedinho na mão do IELA é perigoso, né? É, quem conhece bem o cenário é tu, né? Quem conhece bem sabe que isso aí é um brinquedinho. E agora o NKZ conseguiu a finalização do Kariachi, que tentou avançar no meio, ali pela B, ali, o pau tá comendo mesmo, o PKL faz a entrada, vai vir avançando em cima do A, mas o Tifa acaba roubando o Q, enquanto o Rod segura dois lá pelo lado. Um bombsite da A e o G3X finaliza esse round rapidinho. É, era um round eco da parte do Só Quem É, então não tinha muita coisa que eles podiam fazer mesmo, só segurar o bomb de posições diferentes. De tanto, a mira do G3X tá aí representando, né, porque que a gente tá falando da liga profissional aqui, os tiros dos caras tão indo certinho, então não tem o que fazer em round eco mesmo. Realmente aqui o pessoal tá bastante afiado, você vê ali o IELF, aquele massacre que ele fez ali dois rounds atrás. Bom, agora a gente vai vendo aqui, o pessoal trabalhando aqui, o IELF conseguiu derrubar o PKL que vinha abrindo toda hora. A porta azul, e vamos ver aqui o que eles arrumam agora em desvantagem, enquanto o Rod conseguiu a finalização no Shunk ali pelo bombsite da B. É, pouquinho a pouquinho os Ters vêm trabalhando agora pra esse lado da A, né, a bomba ainda tá dropada ali no meio, mas eu imagino que, deixa eu ver quem é que tá ali pro meio, que o NKZ vai pegar a bomba logo e levar lá pro A. É, a bomba tá dropada aqui no meio, enquanto o Ali consegue a finalização no Tifa, agora o IELF vai dar de cara com o Ali, ele finaliza ele, ele consegue a eliminação. E lá pelo lado do bombsite da B, o Rod vem abrindo tudo mesmo, cuidado agora com o Cariaja, mas o Cariaja consegue se virar. E agora deixando um 2x2, perigoso, a bomba agora foi coletada pelo NKZ, eu pensei que ia avistar o IELF, mas não foi o que aconteceu. Olha aquela flecha cega muito, sobrando apenas o IELF, o IELF tá com a visão encoberta. Aqui, tá empilhado, ele vai dar cara e consegue a eliminação, deixando no 1x1, mas ele vai partir pra cima, faz a bomba e consegue eliminar. 5x3, G3x, IELF, 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 IELF. É, mas foi com muita de vida restante, então foi com muita sorte mesmo que ele conseguiu, foi mais por causa que o outro player já tava meado, né. Porque se com uma bala a mais, ele poderia ter acabado caindo, então foi bem sorte ali. Comentando mais uma coisinha que eu achei muito engraçado, o NKZ tava ali no meio, eu falei que ele ia buscar a bomba, mudei pra câmera dele, ele foi fazer a monotovia no meio e errou e começou a girar a câmera atirando. Exato, fatos interessantes agora a gente vai vendo aqui, o Soken avançando no galpão, ele já tá aí pro Tifa ou Tifa, mas ele não se vira, é derrubado e o IELF finaliza ele. O IELF realmente tá com a mira em dia e vem derrubando todo mundo, a bomba continua no meio, agora o G3x vai dar de cara com o Kudan, mas o Chuck também é eliminado. Ih, o GTX vai fazendo ponto atrás de ponto 6x3 já, depois, aqueles três rounds em seguida, só quem acha? É, aqueles três rounds mais pro base que eles ganharam o... ganharam o Power Piston, né, e depois ganharam a economia do jogo. De tanto, logo em seguida, o G3x conseguiu se recuperar e depois disso só engrenou, né. Agora, o Soken avançando vai ter que montar uma base diferente de defesa, sem ficar dando tanto a cara assim pra um CPU com o Kaliagia. Enquanto isso, o Kaliagia já foi derrubado no meio, vai caindo também aqui o Tifa pelo lado da B. A. Isso, da A, desculpa. E vai rolando bastante trocação pelo mapa inteiro, a gente vai tentando acompanhar o máximo possível. Ele caiu aqui pela porta azul, ele agora já foi avistado, já faz aquela smoke pra tirar a visão ali. O pessoal que tá ali pelo fundo ali, escanteando o Bialho, mas ele toma a tira atrás do smoke pelos... E que lance esquisito agora, ele ficou do lado ali do Iron, pode conseguir a pescada e o Check agora finaliza também. O Yelke vinha entrando da rua ainda, o Rod consegue trazer de volta. E mais, agora parece que ficou um pouquinho difícil pra G3x, os dois players bastante lesionados. Galera, eu não sou vida, tá. O pessoal tá perguntando o que aconteceu comigo. O pessoal tá meio que viajando, né, galera. É, eu não sou vida, não. Agora o Danso soviético ainda marcando aqui, a passagem vai dar cara, toma banho na cara e o Rod consegue eliminar ele. Deixando na igualidade agora o round 2x2. O Chucky vem tentando ganhar aqui a parte da cabeça e se ele der a cara, mas o NKZ foi mais ligeiro e faz a eliminação. Sobrando agora o frutasor que ficou difícil pra ele. Ele vai fazendo essa pop-flash, vai entrar no vôo e toma na cabeça do NKZ. E3x, 7, só quem é, 3. Não tinha muita razão pra ele tentar ir naquele clutch ali, né. Tudo bem que ele sabia que os players provavelmente estavam minhados, mas ele teria que acertar muito bem as balas dele. E agora, por ele não ter conseguido guardar, eles vão acabar fazendo um forçadinho agora pra poder comprar só no próximo round. Se ele tivesse guardado seria mais interessante. E mesmo que ele tivesse conseguido ganhar, cara, o impacto econômico que ele ia fazer no G3x ia ser muito pequeno. Porque ele tinha dois players e estava com 16k. No momento agora eles estão com 15k e 14k. Você vai vendo aqui que o só quem é está bastante agresivo. Ele vem tentando fazer o dominado no meio, mas o PKL conseguiu a pescada por ali pelo ali, mas... E agora vai caindo todo mundo da só quem é. Ficando difícil mesmo com sua tesoura ainda. E do bomba 7 da... Mas também aqui bastante cercado. A bomba nem rumou pra lugar nenhum. O time inteiro já acabou caindo. Ele consegue a eliminação no Tifa, mas... Não fique em seguida pro PKL e sobrar a pele do Danvi, acho que vai ficar difícil pra ele, acha? Ué, eu ia falar de tentar se mocar e fazer alguma coisa. E tanto acabou caindo ali pro tiro do Horde mesmo. E agora eles vão poder se armar. E realmente, agora tá na hora de eles segurarem mais os bombes. Tentarem andar da cara, trabalhar bem a defesa, né? Porque eles não podem ficar querendo se mostrar pros TES. Que tá difícil mesmo. Se tu der a cara, os TES não estão te poupando, cara. Um tirinho e já era. Realmente, qualquer erro de movimentação ali por parte do só quem é, tá acabando sendo deitado mesmo. A gente vai vendo o Yell tentando ganhar o meio. Já faz escalada aqui no monstro. Enquanto o NKZ pescou ali o... Enquanto aqui a gente já vai vendo aqui. Bastante movimentação também no meio agora. O Yell vai tentando abrir a rua. Ele consegue até chegar aqui. A partir do toque, o PK, ele conseguiu pegar o... O Alem, o PK, ele cai na mira dele. Ele vai avançando pra base. Você tem o Chucky, tá por ali com o soldado que é travada. Ele não consegue acertar o primeiro disparo. E em seguida o Yell finaliza ele. O Dan também tá por ali. Ele pode ser pego ali. Pelo Yell. Eu ia falar que ele podia ser pego pelo Horde. Mas antes disso, o Yell já foi e finalizou ele. 9x3, acho. É, e agora começa a ficar bem desesperador pro pessoal quem é. A não ser que eles tenham um TR super bom. Eles podem ficar difícil de recuperar nesse jogo. Mas vamos lembrar também que a Yell 3x optou. Eles ganharam o round de faca e eles optaram por começar com um TR. Então já era de esperar que eles fivessem um TR bem forte. E realmente aí a Yell 3x vai mostrando. Porque vai competindo aí pelo topo do cenário BR Brasil, né. E agora o Horde já fez a primeira pressa. Porque eles vão se dividindo, sempre vai acontecendo trocações de todos os lados no mapa. E sempre vai caindo um por um a equipe do só quem é. E tá ficando difícil. Cada vez mais, realmente, a gente vai vendo aqui. O Horde vai escapando dele aqui. O CT, acabaram que se desencontraram, né. Mas por aqui tem uma movimentação maior. Mesmo o Flotizor deixa o spray no meio da smoke. O Dan Viet conseguiu derrubar o Horde. E no meio da smoke, toma bastante dano. Fica com 10 HP. Agora rolou aquela ban e cegou bastante o Yell ali pela base. Já faz a eliminação mais um. Agora sobrando apenas o Dan Viet. E vai ficar difícil pra ele. E é derrubado pelo MKZ. O G3X tá destruindo o só quem é. É, já tá na hora do só quem é perceber, né. Que o G3X tá optando bem mais pra aquele bomb site do A. Então seria interessante se eles fizessem um stack ou alguma coisa do tipo. Em um round como o round de agora. Que eles vão ter que fazer meio que um forçado e meio que um eco, entendeu. Seria interessante ou eles fazerem um rush no meio. Ou jogar, fazer um stackzinho lá pro A. É isso aí. Bom, 10x3 aqui. Economia montada da G3X. E realmente aqui parece que a G3X vai terminar esse round. Ficou bastante dinheiro sobrando mesmo. Muitos rounds de sequência. E perdendo muito poucos players, né. Agora você vê o MKZ já aqui por trás. Toda vai acertando e conseguiu a eliminação do Cagliar. E consegue levar também o Daviate. Dobrando ali por dentro. O front door que tava no azul. E foi eliminado também sobrando. O Chuck. E vai tentar alguma coisa com essa Desert Eagle. Vai caçar uma cabeça. Não, acerta o Léo. E agora sim. Que sapatada do Chuck. Mas em seguida o MKZ já faz eliminação. 11x3. Poderia ter sido perigoso se o Chuck quisesse. Se ele tivesse feito aquela eliminação. Ele tivesse ido direto pra bomba. Porque não tinha nenhum TR perto. Todos eles tinham ido caçar. Eles tinham certeza que. Ele não ia estar tão perto assim. Então o Chuck poderia acabar ganhando. Se ele tivesse um kit. Tivesse ido pra bomba. Só que não foi o que aconteceu. E aí a gente viu que. Os CTs pecaram um pouco em entregar aquele meio. Pois o TR. Ele invadiu a base CT. E foi por trás dos caras. Apareceu ali no play-off. Agora o MKZ vai tentando. Escapar ali dos tiros. Enquanto o Rode acabou caindo na porta da B. Mas ela já vem fazendo a entrada. O PKL pesca dois. Aqui o Cariagem do Chuck. Acabou caindo pra ele. O Rode vai caindo. Pelas costas. Pelo Tifa. Mas o Tifa ainda no Toyota. Conseguiu resistir. O avanço do Yel. 2x2. Agora rola aquela monotove. O Sosso Tesouro. Tenta ainda. E agora fica totalmente cego. Sobrando apenas o MKZ. 2x1. O Rode tá perigoso agora pro G3X. No último Rode agora. O que ele consegue conectar esse primeiro play? Ele leva no Dan Soviétis. Fechando. Nessa metade o Sokin E. 4 e G3X. OUZI. Achei. É. Vamos ver agora o que acontece. Meio que o Sokin E deu umas rateadas ali em segurar os bombsites. Eles não precisavam tomar umas posições assim tão avançadas. Tão à vista pros Teres. Porque os Teres estavam abrindo a mira muito bem cara. Eles estavam cometendo umas balas muito tensas. O Yel tá aí com 17 frags acabando a primeira metade. Então ele realmente tá jogando muito bem hoje. Bom, isso aí. Agora vai acontecer a virada de lado. Vamos ver o que o Sokin E tem pra trazer pra gente de um lado TR agora, né? Achei. Porque de CT parece que eles não mandaram muito bem. Conseguiram até vencer três rounds em sequência pós-pistol, né? E num forçado eles conseguiram a vitória vencendo os três. Depois disso só no último round mesmo que encaixou alguma coisa, né? É, vamos ver se eles aproveitam esse último round pra engatar mesmo e sair ganhando esse fisco. Porque vai ser muito importante. Mas tem que lembrar, se a G3X pediu pra começar como TR, né? Vamos ver se o CT deles tem alguma falhinha ou algo do tipo que possa ajudar o Sokin E a se recuperar nesse jogo. Olha, isso aí. A gente vai vendo o avanço aqui do Tifa. Enquanto aqui, o PKL vai tentando avistar alguém no meio. Ele ganha a informação que os TDs estão luteando no meio. O forçador toma até algum dano. Ele dá as costas agora. Vai caindo ele. Enquanto... Já caiu o time inteiro. Não sei quem é. E ficou difícil agora. Sobrando a prejução que foi eliminada pelo NKZ. E o G3X vence o pistol e... Realmente, a gente não viu nada por parte do Sokin E. Não sei se não tem problema algum, cara. O G3X simplesmente saiu como se eles fossem terroristas. Eles rusharam ali pela parte da A. Pegaram os prejuções do Sokin E pelas costas mesmo. Tudo bem que... É de se pensar que não haveria um rush desses 4 CTs. Então não havia ninguém olhando as costas. Mas, cara, em um nível de jogo como esse... Tem que esperar que o inimigo pode estar em qualquer lugar. Então teria sido importante a Sokin E está dando uma olhada. Realmente, agora vem avançando novamente os playlists da G3X. Aqui você vai vendo o que é que... Serão finalizados. E agora vai caindo também o Yel ali pelo lado. Ah, liberando o caminho, mas... A bomba acabou ficando pelo meio do caminho. O Danviate vai tentando recuperar essa bomba. Já faz ali a abertura do meio. Ganha o galpão. E o... Eles têm entrada livre agora. Vamos ver como é que eles trabalham esse... Não é esse after plant, né, eu acho. Ainda mais que agora eles vão ter um tempinho para... Até que os CTs deem essa volta e cheguem ali no ar. Então eles vão ter esse pequeno espaço de tempo para trabalhar. O problema é que o PKL... Se eles conseguirem dar o retake, ele tem um kit. Então... Eles não têm que trabalhar tão rápido assim. A desvantagem é que eu acho que está mais na arma, né. Os dois têm a MP7. O Tifa está com uma fama. Ele pode até capturar um pouco mais de longe. Agora eles vão comendo aqui o... O Danviate está no escanteio. Em seguida o PKL se vira e faz eliminação no Karihaja. E o AG3X ganha esse round. Mas... Até um... Até caro, né. Por parte do AG3X. Ah, eles conseguiram derrubar três players, mas... A maioria deles eram... A maioria deles eram SMGs, então não foi um impacto econômico tão grande. Tanto que pode ver que todos eles compraram agora normalmente, como deveria isso acontecer. E novamente agora só quem é vai estar em um Echo. Meio que um forçadinho, né. Porque eles pegaram umas pistolas melhoradas. O suficiente para eles poderem comprar no próximo round. Ó, isso aí. Agora só quem é... Vamos ver que eles vão tentar trazer agora apenas num Echo, né. Rapidíssima malotadinha. O Tio consegue a eliminação em cima do Dan. Em seguida agora o... Já o N vai vir bem abrindo, mas é eliminado também. Sobrando o peso do Furstisório. Mas o Karihaja que já estava aqui por dentro também acaba caindo agora. Pro round. E a G3X. 14x4. É cara, estou começando a ficar realmente muito complicado por só quem é. Eles são obrigados a ganhar esse round. Eles realmente são obrigados a ganhar esse round. Sem cometer erro nenhum. Eles vão ter que começar a dar uma marcada, cara. Porque como deu pra perceber, a G3X está avançando. Eles estão tão confiantes que eles não estão nem mostrando respeito por só quem é. Eles estão rushando mesmo. Então, se eles derem uma marcada, eles conseguem pegar os presos de G3X. Aí, agora o Ali ia ser avistado ali pelo NKZ. Mas foi derrubado. Enquanto isso vai acontecer, o Dan Soviético acabou dando um TK no Karihaja. Mas mesmo assim, eles conseguiram a entrada do Bombsite da B. E vai ter que trabalhar o retake agora. O Rod. Mas aqui, o Yelk vem vindo aqui. Pelas costas. E agora o Rod tem um trovarado aqui no Dan Soviético. Mas agora o Yelk consegue achar o Dan Soviético. E ele vai tentar comer. Agora, mas acaba tomando bastante tiro. O Rod vem por cima. Consegue a abertura. Mas o Dan consegue se virar agora. Pelas costas. O TK consegue a finalização. Só que faz o quinto ponto. É, entretando três players do Salkin acabaram caindo. Então, tipo, a compra deles agora vai ser um pouquinho meio que forçada, né? Eles têm um pouco de dinheiro pra dropar a K. Então, eles não conseguem se armar direito. Mas, com o G3X, eles ainda têm dinheiro. Por causa que eles fizeram um banco bom. Eles vão poder se armar decentemente, vamos dizer assim. E falando também sobre o último round. Só quem é percebeu que o G3X estava avançando. E eles só rodaram. Mas, é isso aí. Enquanto isso, o PKL avançou. Ele conseguiu a eliminação no Chucky. Já consegue coletar uma arma no Yelk. Mas perde aí no IMPRANT. Acabou o Wally fazendo a eliminação. E aí, enfrenta o PKL. Mas, o PKL consegue se virar. E o Dan... Agora, eles vêm abrindo aqui o site da A. A bomba ainda pelo meio. O Frosty Zou ainda não coletou a bomba. Enquanto o Dan fez a eliminação no Rode. Deixando no 2x2 o Tifa com 1 de HP. E agora, aqui, a gente vai ver o Tifa com 1 de HP. E não pode tomar nenhum dano. Ele faz a bang, mas acaba caindo. Pro PKL que leva. É isso aí. O Frosty Zou tem que fazer o Clutch. Com um tiro, ele consegue matar o PKL. Então, não tem muito como perder. Não sei que o PKL deu um tiro nítico. Não foi o que aconteceu. O Frosty Zou conseguiu pegar ele. Usando uma garota. Onde para o Socanhar novamente. É isso aí. A G3X está avançando de qualquer maneira. Isso aí está... É... A gente vai dizendo que eles têm bastante gordura para queimar ainda com essa vantagem de round. É, tudo bem que... Também por parte deles é um pouco de desrespeito, né? Porque eles estão avançando na cara dura mesmo. Tipo, o que a gente tem em inimigo, não estou percebendo. Os caras estão indo como se estivessem jogando, sei lá... Contra o oponente que dá para... Eu não vou treinar essa frase. Eu estou me enrolando com as palavras. Mas, enfim... Deu para entender mais ou menos o que eu quis falar. Não. Agora, o PKL tomou um dano aqui pelo meio. Também fazendo um avanço o Ali. Ele ganha aqui até a parte do Duton. Ele pode avançar aqui. Essa vez avisa, não avisa ninguém. Enquanto os players ainda da G3X, tudo concentrado aqui no meio. Mas já é... Quase que o Ali foi avançado agora. O Amontov caiu. Ele não avançou o CD que passou. Então, a força dele faz a eliminação. Enquanto isso, o NKZ pega o Duton. E por cima, ele pode ser eliminado. Acaba errando bastante. O player da G3X sobrando agora apenas. O Tifa está pelo meio. É, eliminado. E o Rony encara com o Floss Tesouro. Que bagunça esse round. Mas só quem é que leva. Não deu pra entender quase nada desse round. Por causa que, tipo, todos os players estavam ali pela volta do 3D. Todos os players. Então, foi uma bagunça mesmo o round. Por sorte, só quem é consegui... Por sorte não, né? Por habilidade, vamos dizer assim. Fica mais bonito. Só quem é conseguiu levar o round. E agora, novamente, eles vão enfrentar um armado da G3X. Vamos ver agora se a G3X não faz a besteira que é continuar puxando, né? Que acaba deixando eles em desvantagem no início do round. Certeza. Mas vem trabalhando aqui o Bombsite. Ah, o Kariah já consegue até fazer um bom avanço. Mas o Rony estava esperto com ele. Mas ali no meio ainda a gente vê o Rony no... No meio da Smoky sendo eliminado o Floss Tesouro. Também eliminam o NKZ. Sobrando apenas o Yel e o Tifa. Vamos ver o que eles conseguem achar aqui, né? Por cima que o Yel vai tentar avistar alguém que esteja ali. No escanteio, ele coleta o M4. Mas em seguida o Yel já derruba ele. Sobrando apenas o Tifa aqui. Vai estar de tipo pra ele. E consegue conectar os primeiros tiros. Mas em seguida... Ele elimina o Floss Tesouro que pulou pra cima dele. E o Karen, duas HEs no pé dele. Dois de HP. Finaliza o Rony. E o round pode ficar interessante agora pro Tifa. Mas ele não tem defuse. Ele vai ter que ser muito rápido. Mas o Dunvi é mais rápido. O que foi? Foi mal. Acabei de deixar um penali. Mas com pouca vida que ele estava. Sem defuse. Não ia ter tempo. E mesmo que tivesse... Ele não ia ter, na verdade. Porque ele teria que derrubar ainda o player. Então, realmente. Não tinha muita coisa que ele poderia fazer. Talvez guardar a arma. Mas eu acho que o Dunvi não ia deixar ele fazer isso. E agora, novamente. Mais um eco pra GTX. Na verdade, um forçado. Começa a ficar de boa situação. A gordura dele está acabando, né? É, exatamente isso que a gente já falou, né? A VL. Desfansados. E em seguida, aqui. Pais que não estão conectando. E agora, o Kaliar já conseguiu a pescada no PKL. Em seguida, já caiu. E eu também. Avançou ali. O azul. O Rody. Deu até um dano razoável no Dunviat. Mas foi eliminado também. A gente tem X. Não tenho nem o que falar aqui. Porque eles realmente estão avançando em cima da equipe do Só Quem É. Mas não estão levando a melhora até agora, não. Agora, o Tifa... É, antes ele estava tudo bem. Ele vai conseguir a eliminação no ar. Ele acha até. A C4 foi lopada pelo meio. Mas ele vai se cercar por ele todos os lados. O Tifa consegue a finalização. 9? Só Quem É? G3X. 14. Parece que parou na maldição dos 14 mesmo, né? Exatamente. É aquilo que eu falei. Entrou a pressão ainda mais que agora o Só Quem É. Conseguiu 5 rounds seguidos. Por parte, pode ser também que eles finalmente conseguiram entender como é que a G3X está jogando. Porque eles estão sendo bem... Eles estão sendo bem agressivos, né? Eles estão rushando sempre no início do round, tentando pegar aquela vantagem para poder trabalhar em cima dela. Então a Só Quem É está dando uma diminuída no passo, o ritmo. E se aproveitando dos erros da G3X. Bom, agora você vê mesmo a G3X armada e não avançando, né? Realmente é isso que a gente estava esperando. Uma postura mais séria da G3X, né? E agora o cara já vai e faz o avanço aqui na porta azul. Já veio com o spray na porta. Vamos ver como é que eles vão trabalhar realmente agora com a G3X armada. Bastante rodada aqui. É só Quem É. 1 minuto e 15 para acabar o round. Vamos ver quem que se sai melhor nesse round. Lembrando aqui que já foram 5 rounds de sequência da Só Quem É tirando bastante a gordura que tinha ali. A G3X agora porque a Kali deixa bastante tiros no meio da Smoke, mas não conecta. E parece que a Só Quem É conseguiu fazer o domínio do meio. E o Frosty Zor vai avançar aqui com o xadrez. Ele já vem dando pre-fire. O Aile lá dentro do bomb site vai ficar bem apertado aqui para o MKZ. Mas o Tifa consegue a eliminação. O PKL também traz mais um. E o MKZ é eliminado. Agora acaba caindo os players CT do bomb site da B. Sobrando apenas o Yael aqui. Enfim, eu vejo a WP na mão dele. Ele vem abrindo. Não conecta esse tiro. Era a chance dele de deixar tudo igual. E o Rode vai ter que trabalhar. Frosty Zor bastante escondido. O Kali já é eliminado. Vamos ver agora o que o Yael acha também aqui. O Yael também pela cabecinha. Os dois players por mesma posição. Ele coleta uma M4 com 14 balas. Foi eliminado o Rode. Ele pega o Alley de Costa. Mas não consegue a eliminação. Só quem é faz o décimo ponto. E a G3X continua perdendo em seguida. Eles estavam meio que apostando. Brincando com aquelas avançadas. E de tanto isso acabou deixando agora. Só quem é. Entender como que eles jogam. E acabou deixando eles confiantes também. Porque seis rounds seguidos. É uma coisa que realmente ajuda o player. A reganhar a confiança dele. E ao mesmo tempo. Deixa a confiança da G3X em si. Com uma pressão de acabar esse jogo. Que bala do PKL. Vá voando ali. Pode falar o que quiser aí. Não sei mais o que falar depois desse tiro. Perdi o comentário. Que sapatada que ele acertou ali em cima do Frosty Zombie. Frosty Zombie evidente. Agora só está olhando para o monitor com aquele biquinho. Vamos ver aqui que o só quem é vai trabalhar. No forçado aqui. Por parte da G3X. A gente vê aqui duas famas. E as vezes o Eagle ainda mais. Foi pescado ali o NKZ pela B. E o Tifa vai tentando aqui segurar esse bomb site. O Chuck mais à frente. Ele vai. Vai de cara aqui com três TRs que estão avançando. O Chuck está marcando esse título. Consegue a eliminação. O Tifa avança. Mas toma do Chuck. E agora. Num 2x3 o Yael vai tentar um retake também. Ele vem avançando por ali. O Rode consegue a eliminação. E a Gull TV dá aquela pinadinha. Deu uma travada. Ele pegou o Dan Soviat. E agora. Acerta o Cariadja. Derruba e traz o round para a G3X. 15º ponto. É muito bem trabalhado esse retake. Não. Quer dizer. Não foi tão bem trabalhado. Foi mais pura mira do Yael. Nossa. Certo os tiros completamente bem ali. O Rode ficou só esperando ali. Basicamente. Tipo. Tá bom Yael. Sabe o que está fazendo. Vai. Faça sozinho. E eu espero aqui. Eu acho que. Ele estava meio mal posicionado. Esse after plant do Só Quem É. O Cariadja foi pego de lado ali também. Eu não entendi muito bem. Onde que ele estava marcando. Eu acho que eles não sabiam. Que os CETs estavam tão curtos assim. Porque a bomba foi plantada ali. Para a área do 3D. E para a parte do Duto. Entre o miolo e o Duto. É isso aí. E agora parece que o ataque vai ser mesmo. Pelo lado da A. Mas já o Yael já abre a contagem. E para o time da G3X. Pescando. O Francisco Dout. Que tentou avançar ali o azul. E agora o Danso Viet. Vai tentando fazer a investida aqui também. O pessoal vai procurando. Alguém dentro do bomb site. Que já cai aquelas montáveis. Impedindo também o avanço. Dos TRs. Vamos ver de. O Rode segurando. Aqui a partir do bomb site. O Cariadja vem avançando. O Yael consegue pescar mais um. E já cai de lado. E leva dois. Pode dar GG. E o Tifa finaliza a G3X. Vence o jogo. Archer. É. Depois daquele round ali. Que eles conseguiram. Dar aquele retake. Que não dava porque a gente tá. Que eles iam conseguir dar o retake. Acho que acabou quebrando. A confiança do Sakanha novamente. E acabou que eles vacilaram um pouco. Nesse último round. Né. Muito bom o clutch ali do Tifa. E GG para. G3X. Ok. Então é isso aí. E por hoje vai acabando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado a vocês que acompanhou aqui. Primeiro a nossa jornada. Tava previsto hoje. Pra gente fazer. A The Best of Week. Só que. A The Best of Week. Veio que foi cancelada hoje. Devido a. Umas fortes chuvas ali. Perto do data center. Da. Da game. Da GC. Né. Então. Nesse. Aí. Aí depois rolou o papo aí. De a gente fazer uma amadora. A gente acabou fazendo uma amadora. E também trazendo. Depois aqui o jogo da profissional. Que foi marcado assim. De última hora. Muito obrigado a você que acompanhou. A gente vai deixando o nosso Facebook. Dá um like aí. Ajuda a gente. Um abraço a todos. E isso aí. A gente vai ficando. Amanhã a gente volta aqui. Deve ter mais joguinhos pra fazer. Um abraço. Pra vocês. A gente vai ficando. Últimas considerações. Acho. Não tem muito o que falar. Cara. Foi interessante os jogos de hoje. A gente pegou. Só um jogo que realmente parecia 100% amador. E os outros dois últimos jogos. Esse tudo bem. Era profissional. Então era de esperar o nível maior do jogo. E o último da liga amadora. Que a gente fez também. Foi um pouquinho melhor. Pelo que eu fiquei sabendo. Um dos times lá. Já era um time de um nível maior. Que acabou parando. Jogar algo do tipo. Então. Foi bem legal o de hoje. Galera. Valeu aí. Pra quem compareceu. Muito obrigado. E amanhã a gente tá de volta. Fiquem aí. Atentos. Na página do Facebook. A gente vai publicando. Sempre que dá. O que a gente vai transmitir. A noite aí. Um abraço a todos. Vou fechando a stream. Fica com Deus aí. Tchau. Tchau.